A conversa por telefone entre o comandante Gregório de Falco, da Capilania dos Portos de Livorno, e o capitão do Concórdia foi um duro golpe contra o comandante Francesco Esquentino. Diga-me o seu nome, por favor. Eu sou o comandante Esquetino, comandante. Esquetino? Ouça Esquetino. Há pessoas presas a bordo. Agora vá com seu bote a proa do navio do lado direito. Há uma escada, e suba a bordo. Você vai a bordo e nos diga quantas pessoas estão lá. Entendido? Estou gravando esta comunicação, comandante Esquetino. Comandante, vou te dizer uma coisa. Fale mais alto. Fale mais alto. Coloque a mão na frente do microfone e fale mais alto. Entendido? Agora o navio está inclinado. Entendo. Ouça. Há pessoas descendo pela escada de proa. Você deve passar por esta escada no sentido inverso. Subir no navio e me dizer quantas pessoas estão lá e o que está acontecendo a bordo. Entendido? Você deve me dizer quantas crianças, mulheres e pessoas estão lá precisando de ajuda. E você me diga quantas pessoas há nessas categorias. Entendido? Ouça, Esquetino. Você talvez tenha conseguido se salvar do mar, mas aqui as coisas vão ficar realmente ruins. Eu vou te causar muitos problemas. Volte a bordo, porra. Comandante, eu te imploro. Não, eu é que imploro a você. Você tem que ir agora mesmo. Volte a bordo. Você tem que me garantir que está voltando a bordo. Já estou indo para lá. Já estou indo. Não vou a parte alguma. Estou indo. O que você está fazendo, comandante? Vou para lá coordenar os trabalhos de socorro. Quem está coordenando lá? Volte agora a bordo para coordenar o socorro a bordo. Você está se recusando? Não, não me recuso. Você está se recusando a voltar a bordo? Diga-me por qual motivo você não vai para lá. Eu não estou indo para lá porque outro barco de socorro chegou. Volte a bordo. É uma ordem. Você não deve pensar em outra coisa. Você declarou o abandono do navio. Agora sou eu quem comando. Volte a bordo, entendido? Ouviu? Vá lá e entre em contato diretamente do navio. No local já há o meu socorro aéreo. Onde está o veículo de socorro? Ele está na proa. Vá para lá. Já há corpos, Esquetino. Quantos? Eu não sei. Um com certeza. Eu fui informado. É você que tem que me dizer quantos, caramba. Mas você se deu conta de que é noite e que aqui não vemos nada? O que você quer fazer, Esquetino? Voltar para casa? É noite e por isso você quer voltar para casa? Volte para a proa do navio pela escada e me diga o que pode ser feito. Quantas pessoas há lá e do que elas precisam agora. Eu estarei com o segundo comandante no bote. Voltem a bordo todos os dois. Você e seu imediato. Voltem agora a bordo, entendido? Comandante, eu queria voltar a bordo, mas o outro bote aqui. Há outros socorristas. Ele parou e está preso. Eu chamei outros socorristas. Você está me dizendo isso há uma hora. Volte a bordo agora. Volte a bordo. E me diga já quantas pessoas estão lá. Tudo bem, comandante. Vá para lá imediatamente. Vá para lá imediatamente. Vá para lá imediatamente. Quante pessoas estão lá. Vá para lá imediatamente. Vá para lá imediatamente.